Abertura 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 Obrigado. 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 Passou a maçã. Não faz pressão, Té? Não faz pressão. Isso. Aí vem pro senhor. Lançou, Lançou. E aí? A morte é a morte. Seja bem então não se perdo. Mando um descalço e não pediu licença. A corpeira tá na mano, a corpeira vai matar. O vibrante não vira vindo... É só um bom cá. Alguém não tem nada, se blockamos sem luz. Eeeey! Pulse! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma